Chama-teu? Chama-teu? Mãe! 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 Obrigado, hein? Muito bom, tira! O meu edifico, o meu nome é que é roma! Eu sou um presidente em situação militar português e morrentes 20 de agosto Eu sou um presidente E o meu nome é que é definição ser um ser um ser um ser um ser um O documento seria o que ele fez? 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 O problema do militar português é no 20 de agosto, o sargento Sira, Hermine Gilt, José Sérgio Tão, José Silva, José Sérgio Nebeck, o ralo contra o golpe é no 20 de agosto. Agora, reclamo, agora, no 20 de agosto demora a ralo contra o golpe e ralo, ralo festa de 70 de agosto demora a ralo contra o golpefe e ralo contra o golpe deив pole, ralo festa de Sim. O que significa que você conhece o governo? Você conhece o governo? Sim. Oito. Mais um. Você conhece o governo? A mim, dúvida, eu estou com a gente. A gente não tem o governo? Comemora. Eu sou o país. Eu sou obrigado. Eu ou não estou com gente sabe o filho do Partido, você não quer dizer como você. Eu sou o palinho dos familiares. Eu sou os companheiros de deitas para asas, Atene-lo-los, valentine, civilga, arifofone, civilga, militar. A minha dúvida é oito, quando vai, autor, libertador, fundador. Liberta povo e levanei, lao civil. É um movimento levar, militar, que liberta povo e levanei. Atene-lo, os militares não metem em um partido, são partidários. Atene-lo, os militares, que liberta povo e levanei. Atene-lo, os militares, que todo mundo vai, é um movimento levante. Olá, professor Bidia. Atene-lo, os militares, 20 de agosto de juventude de 1975. Não é? Não é presidente, não é? Se estuda. Se estuda, depois me sei a mim. A mim, 30 de agosto de 20 de agosto, 27 anos agora. Então, a entrevista, perguntam-se Eduardo da Costa, presidente da Associação da Libertação dos Veteranos, coordenador dos militares. Matheus de Juiz Valente, presidente da Associação da Libertação dos Veteranos, coordenador dos militares. Matheus de Juiz Valente, presidente da Libertação dos Veteranos, coordenador dos militares. Obrigado. 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 Obrigado.